3, 2, 3 Pode vir mulher, não se apanha não tá Não cruza o prazo não Ei, psst, ops É contigo mesmo É contigo mesmo www.funk Mano, youtube.com A Ponte do Funk oficiar O safado dela é Olha o jeito de esapeco O balão tá subindo pra mente E o Buddha asíu na mão dela O balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela O balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurrei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Doa, doa, de, doa V, re, re, ru, sol, ti Pode vir, mulher, não se apanha, não, tá? Não cruza o praço, não É contigo mesmo Muito safado ela é Olha o jeito de sapeco O balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela O balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela O balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela GW tá aí Hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí Hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí Hoje vai arrebentar com ela GW tá aí Hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí Hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí Hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Já até perdi a conta E quantas solta eu já empurrei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs